Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Abel Joga. Hoje eu trago pra vocês um novo mod incrível que foi lançado para Ark Survival Ascender. É um mod que vai lembrar muito o Ark Primitive, do Ark Survival Evolved, onde pra fazer os itens, craftar é totalmente diferente. Tem plantações, tem goblins que vão trabalhar pra você, tem missões, tem seis cavernas que são geradas aleatoriamente, são sempre diferentes em cada servidor e muita coisa nova, gente. A gente vai estar aqui explorando o início dele, tá? E espero que vocês curtam. Lembrando que esse mod é premium, ele custa então 10 dólares lá na Curse, né? Você pode comprar aí pro seu game e é bom que vocês vão ver aqui antes pra vocês entenderem como ele funciona. Coloquei ele aqui no mapa The Center, que eu acho que é um mapa que ele vai funcionar melhor, que é um mapa bem bonito, eu gosto bastante, tá, gente? A gente vai estar fazendo os testes. Já abrindo aqui, vou abrir pra vocês já os engramas, vocês vão ver que já tem dois tipos de itens diferentes, que é Cotton e Fiber Twine, gente. São dois tipos de linhas diferentes que a gente pode estar fazendo. Todos os itens aqui, vocês podem ver, bancadas, etc, são diferentes. Ele é um total conversion, ou seja, ele não vai funcionar com nenhum outro mod, ok? E ele muda totalmente como o Ark funciona. E isso é muito legal. Até agradecer ao PortugaArk aí que mandou a dica pra gente desse mod bacana. E vamos pegar uns itens aqui, vamos upar um pouquinho. Deixei o servidor padrão, tá, como ele fica nos nossos demais servidores, 5x e tudo mais. E vamos fazer os testes pra conhecer todas as novidades que esse mod traz pra nós. Pelo que eu vi nos vídeos aí, é bem interessante. Vamos aqui habilitar um pouco, aumentar um pouco o nosso peso, né, gente? Tinha um pouco de estamina no início pra poder fugir. Ó, tem uma Spear, ó, tem uma Primitive Wretch, tem uma Primitive Cycle e a Campfire Normal, né, gente? Aqui a gente pode ver, ó, que ela é feita com Fiber Twine e esse aqui é feito com Fiber Twine. Então a gente vai ter que produzir esse Fiber Twine. Olha que legal, ó, já peguei aqui, ó, Corn Seed. Já peguei uma coisa diferente, que deve ser feita com fibra, gente. Aí, sabe? Mas já me roubou, ó. Meu, mas mal cheguei aqui, já vem um ladrãozinho safado, gente. Aí é pra quebrar, né? Legal, então com fibra a gente consegue produzir esse tipo de linha diferente. Vamos fazer agora... Bom, fizemos algumas linhas. Agora vamos fazer a nossa picareta diferentona também. Aí, ó. Ah, tá. Oito, ok. Vamos aumentar um pouquinho de estamina, gente. Eu acho que o que tá faltando agora é madeira e pedra, né, gente? Na verdade a linha a gente tem. Vamos bater aqui um pouco na arvorezinha. Ah, ó, tá vindo um material diferente da árvore, tá vendo? Já tá vindo um galho menorzinho. Então ele não é... Eu acredito que o sistema de craft dele não seja tão simples como era no outro. Você não vai conseguir simplesmente fazer as coisas. Vai ter que ter uma máquina que transforma o item num item refinado. Assim vai funcionando e a gente vai evoluindo. Vamos ver se agora a gente consegue fazer uma picaretinha, pelo menos. Ó, vem essa madeira aqui, ó. O wooden log. E vem também o stick, gente. Vem dois tipos de madeira da madeira. Aí, belezinha. Vamos lá então fazer agora aqui. Uma picareta, ok. Ah, e apareceu... O que é isso aqui? Primitive pick. É, uma primitiva... Ah, um cycle, gente. Que bacana. Pra gente fazer o cycle, pra gente tá fazendo a... Tá pegando as coisas na foice, né, gente? Aí, beleza. Vamos agora equipar aqui. Ó, que legal. Ela é um... Ela lembra do antigo, ó. Ela é um pouco mais fininha. É uma picaretinha inicial do arco mesmo. Vamos pegar aqui algumas coisas. Aí, ó. Tá vindo outra coisa já aqui também da pedra. Então, tem vários recursos novos, pelo jeito. Ok. Acho que agora a gente já consegue fazer uma spear. Ah, o que é isso aqui? Ah, goblin trade stand. Ah, aqui tem um goblin que vende itens pra nós. Legal. E pra fazer o que tá faltando pra fazer o nosso aqui? Tá faltando... Fiber Twine ainda. Nossa, vai bastante Fiber Twine. Achei que é pouco, mas vai bastante. Vai 10 pra fazer um, gente. Vamos aumentar aqui um pouquinho nosso peso também. Da hora, gente. Tô curtindo já essas mecânicas novas aí. Tem bastante coisa, pelo jeito. Vamos coletar aqui as nossas fibras. Pra fazer mais esse Twine. Ok. Tá bonitão, né, gente? Olha só. Caraca, tá bonitassa isso aqui. Essa área do mapa. Tô dizendo que eu gostaria dessa área aqui. Já vou meter a base aqui, ó. Nem andar. Aí, beleza. Vamos fazer o... Fazer mais... Ah, vamos ver. Eu não ocupei minha pike, gente. Vamos ver se a pike é diferente. Acho que não. O pike parece ser padrão. Não parece ter nada demais, gente. Tem o Paganomastax que tá domando lá. Porque ele roubou minhas coisas. Na verdade, não sei o que eu tô domando, né, gente? Ele se autodomou. Aí daqui, Paganomastax. Deixa eu desmarcar se eu consigo desmarcar ele. Aí, vamos dispensar ele. Nossa senhora. Tem o Cerato lá. E o Margentavis. Eu não sei como funcionam as domas dos dinos. Se tem diferenças. Se tem alguns que a gente não possa domar. Ó, já tem uma Craftman's Table. Que vai clay. Legal. Vai clay, ó. E Sailing Hat Frame. Ah, esse aqui é um Mortar diferentão. Clay. Ah, agora tem coisas de clay. Ah, pá. Eu acho que é com a pá, gente. Que a gente pega a clay, ó. Tem essa Primitive Trouble, galera. Vamos dar uma olhadinha. Vamos fazer ela aqui. A gente pode fazer ela. O que é isso aqui? Engram e Note. Ah, tá. É nota normal. Esse aqui faz com o quê? Faz com o Cotton, gente. Algodão. Então a gente vai ter que plantar algodão, provavelmente, tá? Ei, 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 ei. Sai daqui, ô Carnissa. Não quero papo contigo, não. Essa área aqui do mapa aqui tem bastante bicho chato. Bastante. Ah, só pra vocês verem a área do mapa que eu saí, gente. Vou ia sair daqui. Deixa eu desmarcar esse cara aqui. Perto aqui do Obelisco Azul, né, gente? Eu quero fazer uma área mais centralizada, eu acho. Meu Stop Tracking. Ok. O jogo não gosta de se marcar, não. Aqui é a cana que eu tenho a base em live. Mais ou menos essa região aqui. Aqui tá bonito. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos primeiro ver o que a gente consegue fazer pra mostrar as novidades aí do mod pra vocês. Beleza, a pá, gente. Vamos equipar a pazinha pra gente poder estar usando ela. Temos aqui a nossa picareta. Então vamos colocar também a nossa pá. Não é a pá de pegar tesouro, tá, gente? É a pá do mod. A pazinha aqui, ó. De madeira, olha que legal. Bem da antiga. Vamos ver o que a gente vai fazer. Aí, ó. Pega a clay no chão, galera. Olha que da hora. Você pega a clayzinho aqui, ó. Acho que em diferente lugar que você vai bater, vai vir clay, tá? Aí, ó. Show de bola. Então, easyzinho. O machado. Vamos ver o que mudou do machado, gente? Vamos dar uma olhadinha? Ah, o machado. É, ele é mais rústico, né? Realmente ele é mais primitivo. Vocês podem ver que ele tem aqui uma pedra na ponta e umas cordinhas amarradas. Bem, realmente, rústico. E lembrando que eu tenho que matar um usador pra pegar uns coninhos, né, gente? Pra fazer as próximas mesas, provavelmente. Ó, do chão veio o dirt, que é terra, e veio o clay também. Então, a gente tem aqui esse mortar. E a mesinha aqui que precisa, precisa de mais clay. Então, vamos pegar mais clay, né, gente? Pra fazer essa mesinha. Vamos lá, clayzinho pra nós. Pega de três em três, ó. Não é muito, não. Aí. Eu não sei quanto... Eu acho que os 5X, eu acho que não trabalha em cima das coisas do mod, tá, gente? Eu não sei como é que tá funcionando os rates. Se tá pegando padrão, ou se ele não tá usando o rate do próprio mod. Como ele é total converso, ele... Digamos assim, que ele comanda algumas coisas por... Ele atropela, ele passa por cima. Então, diferente que você mude, ele não muda. Lá tem o dodôzinho. Eu quero pegar um corinho. Não sei se vai ser necessário, mas vamos pegar. Vamos lá. Tá bonito esse lago, tá bonito esse mar. Oi, dodôzinho. Desculpa, dodôzinho. Aí, belezinha. Então... Ih, tem um filhote também. Ó, vem uma... Vem um osso, ó, galera. Ah, que legal. E não é um evento de Halloween, tá, galera? É osso mesmo. Pra gente fazer algum tipo de material. Cara, aqui... Dá pra ouvir um mar aqui que tá bom, hein? Aqui tá top. Vamos fazer aqui, então, a mesa. E vamos fazer depois o Mortar diferentão também. Vamos fazer algumas fundações. Clay Foundation, gente. Nossa, vai 20 pra fazer a Clay Foundation? Caraca, é Clay pra caramba. Ah, reforçar doors, windows, clay, fence, foundations e suporte. É, pelo que eu vi, a primeira coisa que a gente tem é Clay mesmo. Não tem muita escolha, não. Temos que pegar aqui um pouquinho pra fazer uma fundação pra colocar nossa mesinha em cima. Pra não ter BO. Nossa, eu tô gostando só desses bichos em cima. Não tô curtindo eles, não. Provavelmente com o Dirt dá pra fazer Clay também, tá? Provavelmente, né? Não tenho certeza. Vamos fazer aqui pegar, então, 20. Ó, tá vindo duas, três. E mais ou menos três. Às vezes vem duas. Vem bastante Dirt. Que a gente vai, provavelmente, usar pras plantações. Aí, vamos ver se agora eu consigo fazer a primeira fundação. Ó, aqui veio um milhozinho até agora. Veio morangos, ó. Que bonito. Moranguinhos pra nós. Pra vender Wooden Log. Vamos pegar o Wooden Log agora, usando o nosso machadinho primitivo também. Ó, ele vem. Ah, vem bastante o Wooden Log. Achei que vem a pouco. Machadinho vem. Eita, eu fiquei pesado, gente. Fiquei pesadíssimo! Ah, ia. Ai, sai, sai. Ah, é um piteiro, um piteiro. A piteira até eu acho legal. Vamos lá. Falta agora Fiber Twins. Mais Fiber Twins. A gente vai fazer bastante isso aqui. É óbvio, é feito com Fiber, né, gente? Vamos aqui nessas moitinhas. Aí, o Cycle, a gente precisa pegar mais fibra, gente. Eu vou usar a outra ferramenta. Pera aí. A gente tem nova também, que é a Foice. O meu tá em inglês, tá, gente? Mas eu acredito que tem em português já. Aqui, ó. Fiber Primitive Cycle. Aí, dá pra fazer já. Isso aqui serve pra gente pegar muito mais fibras, tá, gente? Vai ajudar nós a pegar mais fibras. Vendo que aqui a fibra é extremamente importante pra fazer o Fiber Twine. Abel, toda vez que eu vou ter que fazer um monte de Fiber Twine, eu acho que no início sim, tá, gente? Mas eu acho que depois tem esses Goblins que a gente pode estar capturando. Que eles vão estar... Aqui, eu quero fazer isso também, não agora. Que eles vão estar ajudando a gente a produzir automaticamente algumas coisas. Aqui tá o nosso Cycle, então eu vou colocar aqui nesse... E vamos ver se pega bem mais mesmo. Aí eu já... Ajuda a gente pra caramba, ó. Muito mais fibra de cada moitinha. Eu tô pesadão já. Pesadão! 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 Ok, agora eu vou fazer sim. Vou fazer um milhão aqui de Twines. 63. Olha aí essa visão bonita de vários arquipélagos. Aqui atrás nós temos a montanhinha. Tem criaturas novas? Acho que não, tá, gente? Só os Goblins. Os dinossauros continuam aí os mesmos. Ele é focado realmente nessa... Nessa vibe mais medieval. Não tanto nos dinossauros. Como era o primitivo antigamente. Claro que você pode usar os dinossauros normalmente. Mas... Você não... Não vai ter criaturas novas. E nem dá para acionar outros mods, gente. Como eu comentei. Olha que bonitinho, gente. Ali o laguinho. Caraca, acho que a gente fez... Bom, eu tô falando pra caramba. Isso é vantagem, né? O que veio a ver junto aqui o quê? Veio Limestone. Beleza. Deve ser para outras coisas o Limestone. A carne aqui, ó. House Sirloin. Rico e seu gosto. Aqui as carnes são feitas diferentes também. Vamos fazer então a Clay Foundation. Faz duas. Olha! Estamos bem. E faz também o... Eu fiz... Deixa eu ver se eu fiz o Wretch. Não, não fiz. Olha o ossinho aqui. Olha a Barrier diferente. Até os desenhos das Barriers são diferentes. Aí. Estamos indo bem. Morri ainda? O meu grande foco aqui nesses vídeos é mostrar, né? O... Aí. Mostrar como funciona o mod. Eu gosto de mostrar ele já jogando. Pra gente ter uma ideia como funciona. Cara, bonitinho, ó, gente. Tem seis tipos de construções diferentes nesse mod. Seis tipos de estilos diferentes, tá? Então, realmente tem... Bastante tipo de construção pra você estar usando e fazer diferentes tipos de estruturas. Cara, eu peguei aqui. Cadê você agora? Aqui. Nossa, esse aqui é inteiro, ó, gente. Ah, ele vai no chão. Ah, é um ceiling isso aqui. Viaje... Viaje... Meu, que estranho. Bom, deixa pra lá. Pra mim que era outra coisa. Ah... Ué, não fiz a mesa? Só que eu joguei fora. Ah, a mesa é pequenininha aqui. Ah, olha que bonitinho, gente. Olha que da hora. E aqui a gente vai ter mais coisas pra fazer. Vamos abrir tudo? Ó. Aqui tem uma tocha Goblin. Que vai Flintstone Wood. Nós temos o que mais? Temos aqui uma... Foice Goblin. Ah, é feito com osso, ó. Osso e Lider. Aqui tem Lider. Coro, gente. Não é esse aqui. Não é o Raid. É o coro mesmo. Vamos deixar algumas coisinhas aqui já, então. Pra gente não ficar carregando peso, né? Pedrinhas. E o que mais? Ah, tudo que... As coisas demógenas que eu vou fazer aqui. Beleza. Então a gente tem só esse aqui que é com osso. Que devem ser as versões melhoradas. E vai Flint. Deixa eu fazer essa aqui pra ver. Que curioso. Ó, e tem Goblin Peek. Ah, é picareta mesmo. Beleza. Vamos ver nossas engramas. Se tem bancadas novas que a gente não aprendeu. Tá, essa aqui é as paredes. Ó. Ah. Cesta de ovos. Aprender narcótico. Ah. Aqui tem tudo de clay. Ó, fi. Ó. Tá vendo que não tem um monte de cela, gente? Eu acho que... Spyglass. Mortar. É... Ah, uma pá. Primitivo. Rui. Inchada, na verdade. Um clubzão. Ah. O que mais nós temos? Clay. Ó. Negócio pra secar carne. Beleza. Gostei. Ride shirt. É ride mesmo? É. Não temos tanta coisa. Vamos prender bola, né, gente? Ah, tem arco, ó. Chequei na terca e flat. Isso aqui quer ser diferente. Temos o Primitivo Hammer. Bom pra acertar dinos e seus amigos. Legais. Legal. Legais é ótimo. Zip no bag. Tem a caminha normal aqui. Fazer um zip no bag depois. Ok, gente. Aprendemos algumas coisas novas agora. Vê se a gente consegue fazer um... Esse aqui vai o quê? Fiber Sticks e... Nossa, vai muito Fiber Tricks. Mas olha que interessante. Agora a gente já não precisa, ó. A gente pode colocar aqui. Ah, não tem, mas quase. Mas eu vou pegar um pouco. A gente vai botar as fibras pra craftar ali. Não precisa a gente que vai craftar na mão. Não tem mais esse problema que a gente tinha antes. Vamos coletar aqui bastante fibra. Pra gente fazer essas linhas. Aí, vai tipo uma foice normal. Agora eu precisava de mais osso. Fazer um arquinho, né, gente? Pra nós. Opa, ouvi barulho. O barulho de osso aqui. Oi, Dodô. Tudo bem com você? Desculpa, Dodô. Beleza. Pega de volta aqui agora. Primeiro eu vou... Peguei. É, esse aqui nem nenhum osso deu, gente. Ele é mais... Tem que cuidar que os logs pesam bastante, gente. Vamos fazer um arco? Belezinha? Vamos aumentar um pouquinho de vida também. Porque a gente tá aqui no... Podia fazer umas armaduras também, né? Poderia. Nada de novidade aqui não. Aqui tem mais bancadas, ó. Tem mais coisas vindo ali. Ok. E flechas agora? Acho que eu deixei todas as minhas... Meus flints, né? Não tem problema. Vamos aprender mais um pouco de vida. Very nice. E vamos agora pegar um pouco de flint. Peguei a pá. Com a pá não vai dar não pra pegar flint não, Abel. Com a pá não vai dar. Vem cá. Show. Nossa, vem bastante. Deixa eu guardar tudo lá. Porque a gente já produz lá depois. Não precisa ficar produzindo aqui. Local bonito! Tem uma pedra aqui do lado. A gente pode formar ela todinha. Ó, bota tudo aqui, ó. Beleza, tá fazendo 115, ó. E a própria bancada já tem aqui. Então deixa eu botar esses sticks, isso aqui. Ó, quando tiver pronto a gente já pode botar pra fazer. Essas carnes, gente. Esse dirt também. Eu vou deixar aqui o clayzinho. Coisas que eu não sei pra que serve. Pra que serve isso? Ah, descrição da estrutura aqui. Onde deveria estar a descrição, né? Ok. Ok, jogo. Muito obrigado por isso. Mas é pra guardar ovos, né? A princípio. Meio óbvio que é pra guardar ovos. Vamos pegar aqui um pouco de... De flint. Aí, o bicho tá ali me olhando. O bicho tá ali me olhando, gente. Não, essa pedra é psicológica, gente. Essa aqui também é. Opa, tá usando a careta errada, né, Abel? Aí não vai dar nunca, né? É parecidinho. Ó, tem bastante daquela outra pedra branca, que é novidade. Então tudo que vocês estão vendo de novidade vem desse mod aí. Vem dele. Vamos quebrar essas pedrinhas. E os goblins, eles têm várias funções, como coletar, craftar, plantar. Eles fazem várias coisas diferentes pra você. Não somente, tipo, coisas básicas. Tem, acho que, 40 mesas diferentes que os goblins podem estar usando. Então, realmente, é bastante coisa nova. Ah, claro. Eu guardei o fio ali e o teto de lado aí. Um gênio. És um gênio, Abel. Achei de piteirão aqui ao redor e até juntar se tem ali. Tô gostando desse lugar. Vamos pegar um pouco de... Bom, que a gente já tem essa força inicial. Ó, nível 130 aí sim, hein? Gostei de ver. É, fiquei pesado. É, caramba. Vou jogar fora esse aqui, porque acho que esse aqui pesa bastante, né? Não, não pesa tanto. E o que pesa o nosso inventário aí? Essas frutas, né, gente? A gente não vai precisar agora, não. Ah, os 181 galhos também deve... Deve ter algo a ver, gente. Vamos largar agora tudo lá na mesa. Já precisar pra produzir, já vai guardando lá. Então, é uma nova forma de jogar arco. E o mod, ele vai ter também guildas futuramente, tá? Vai ter muita coisa diferente. Vamos ver. Tem agora o... O orc que vende coisas. Deixa eu guardar esses galhos aqui. O que que tá faltando pra fazer essa bancada? Fiber. Fiber normal, tá? Entendi. E a bancada do Goblin, gente, que eu vi que tinha. Que eu achei bem legal. Tem um hammer, cesto. Vamos pegar, então, o fiber normal agora pra trazer aqui. Pra gente produzir o secador de carne. Quero ver como funciona. Fiberzinha normal pra nós. Então, dá pra ver nitidamente que a fibra é um recurso extremamente importante no início da gameplay. Ok. Aí, show de bola. Pega mais. Agora dá pra produzir, já. Vamos vir aqui e vamos guardar aqui dentro. E eu tô com sede. Bebe água. Pinteirinho, pinteirinho. Para de andar por aí. Show de bola. Vamos fazer o secador de carne. E tinha aquele outro item do Goblin. O que que eu tô com fome agora, gente? Óbvio, né? Eu não fiz uma campfire. Falta wood, gente. Meu, wood normal? Acho que o log funciona como wood normal, né? Funciona. Tá, na dúvida, a gente... Bom, eu vou fazer o secador de carne agora também. Eu não sei se eu vou precisar. Não sei o tempo que ele demora. Vamos testar ele aqui, ó. Secador de carne, gente. Coloco aqui do outro lado. Ó. Ah, legal. Ele tem dois cestos, ó. Um que a carne entra e outro que a carne sai. Interessante. Vamos colocar a carne... Ó, tá aqui. Vou colocar a carne aqui. Provavelmente ela vai secando. Deixa eu ver se tem um timer. Ah! Aqui, ó. Peixe. Ah, precisa sal e o peixe para fazer uma receita. Usado para produzir receitas. Interessante. O que tem escrito ali, ó? Insert recite. Ah, tem que fazer uma receita. Peraí. Entendi. Então, acho que não dá para fazer... Deixa eu comer umas frutinhas. Só para não ficar com esse negócio de fome. Essa é a berry. Blue e liges. Beleza. Como isso aqui. O moranguinho deve ser bom, né? Moranguinho em banóis. Então, não dá para simplesmente botar a comida e esperar que ela faça sozinha. Já percebemos isso agora. Eu quero pegar um pouquinho de fiber aqui para fazer uma nota. Vamos lá. Eu acho que é isso aqui, tá, gente? É... Cancel. Vamos lá. Put your recite card from the workbench. Ah, não. Acho que tem que aprender as receitas, gente. Tem que aprender um card de receita. Interessante. Acho que a gente não tem nenhum ainda. A gente não aprendeu. Play Selling Net Frame. O que é isso, meu? O Primitive Club. Vamos fazer o Primitive Club também. Tá. Na verdade, eu quero fazer o item. Deixa eu ver se tem algum rece... Acho que a gente tem que aprender essas receitas, tá, gente? Tem sal de preservação. É. Acho que a gente tem que aprender. Provavelmente, os Goblins devem dropar também. Eles são meio que inimigos aqui. Vamos aprender essas coisas aqui fácil. A gente está fazendo também. Bom que essa mesa acho que faz tudo, ó. Você está fazendo na mão daí as coisas. Cara, e tem um negócio que chama o Goblin agora, que eu quero ver como é que funciona. Ah, o Goblin deve vender. Com certeza ele deve vender, ó. Vai isso aqui, ó. Sticks Wooden Log. Beleza. Vamos lá. Tudo que vai, vai as coisas que tem aqui. Sticks. E o Wine aqui. Acho que agora dá para fazer o Goblin, ó. Show de bola. Não é fazer o Goblin. É a mesa do Goblin, tá, gente? Só para vocês entenderem. Vamos ver como é que funciona, galera. Ah! Curioso. Caraca, é o Goblinzão. É uma casa de Goblin, gente. Ah, ele dá Snap, ó. Interessante. Ele dá Snap aí no cantinho, se você quiser, ó. Olha aí, que da hora. Dá para virar. Ele vai dar vários encaixes diferentes. Que legal, gente. Dá para deixar ele... Então, vamos encaixar ele aqui no cantinho? Espera aí. Vamos encaixar ele mais aqui. Aqui é a parte de trás, né? Vamos botar... Deixa eu ver. Bota ele aqui mesmo. Só para a gente ver como é que é. A entrada dele, eu acho que é... Acho que é essa azul aqui, né? Goblin de Logística. 1, 4, 5. Aí, aí, Goblin. Randomize Seed. Mas você não fala comigo, Goblin? Não fala? Aqui, ó. Confirma. Não sei. Ele mudou a Seed aí. O que nós temos aqui? Mudar a Seed e... Randomize. Deixa eu recolher, gente. Não dá para recolher a Bel. É Goblin de Logística. Aparentemente, é só isso que ele faz. Ele muda a Seed. Provavelmente, das Caves que a gente faz. Ah, não. Espera aí. Ele tem mais coisa, gente. Meu, eu fiz a pior bobagem do mundo, né? Deixa eu recolher isso aqui. Deixa eu recolher e botar em outro lugar. Aí não vai conseguir fazer ainda, mas é um herói, né, gente? Quer fazer barato? Faz caro, né, gente? Deixa eu botar em lugares de Buritinho. Ih, ai, ai. Deu ruim para nós. Deu ruim para nós. Deu muito ruim. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Vou embora, gente. Caraca, a gente precisa de se preparar agora, porque... Tem um Baryonyx do lado. Precisa fazer mais uma fundação para deixar aquilo retinho. Deixa eu fazer mais uma foundation para nós. Aí, boa. Está vindo até mais. Ih, que barulho foi esse? Alguma cor morrendo. Alguma coisa comendo outra coisa. Aquele barulho de... Não está easy, não. Não está easy, não. Vamos lá. O que falta agora aqui? Falta... Saúde and Lock. A gente tem aqui que pegar a Roro dando uma machadada aqui. Já estragou minha página de caramba. E que rápido isso aqui, hein? Não, não repare aí, não. Beleza, agora faz aqui. Mais um está bom. Só para a gente ver como funciona aqui o negócio. Beleza, está pronto aí. Show de bola. Agora vamos colocá-lo aqui no canto. Show de bola. E agora a gente coloca certinho, né, gente? Faz essa bagunça aí, ó. Aí, gente. Agora sim, ó. More options. É, ele só muda aqui a seed. Aí, Goblin. Ah, não. Aqui, ó. Dá para vender coisas para ele. E dá para comprar coisas também. O que ele compra aqui, ó? Ele compra flint. Vende flint para ele, ó. Ele tem açúcar. Ele tem algodão. Ele tem menta e tem... Ah, e tem semente de menta. Ok. Aqui tem mais coisas, ó. Ah, acho que... Hide, Chef, Goblin. 10 Gold. Farmer, Goblin. 10 Gold. Tinker, Goblin. Ah, tem os Goblins para invocar. Aqui, ó. Open Trade Menu. Deixa eu fugir daqui, porque eu acho que o bicho está nas minhas costas ali, isso. O Bariônico está nas costas ali, gente. Só para incomodar. Para pegar a minha roupa, boa que eu tenho. E vamos também... Ah, aqui ele faz flechas também. Interessante. Não preciso nem fazer nem inventar. Vou guardar meu dinheiro aqui. Meu 1 real. Guardar essa terra também que eu não estou usando agora. Vamos fazer uma Zipen Bag, né? Porque estou achando que vai ser importante. Umas três bolas aqui. E flechas. Faz aí também, flechas? Tem essa rua aí. Vamos ver também. Isso aqui é uma... Uma enxada. Vamos ver como é que ela funciona. Estou curioso. Ah, peguei também a tocha aqui, ó. Aí, ó. A tocha é diferentona, galera, ó. Não deve de apagar a tocha Goblin. Ok, vamos equipar nossa roupinha. Very nice. Vamos aumentar um pouquinho mais de peso. Tamo bem. Estamos bem, galera. Beleza, vamos ver se fez aqui. Aqui, nossa enxada. Não sei por que serve, mas nós temos agora. Cara, eu tenho que fazer uma campfire, né? Eu fiz já. Porque a carne aquela não... Não cozinhou da maneira que eu esperava. Aí, belezinha. Tá meio que dando snap aqui no meio. Não quero que dê snap em nada, não. Aí, isso aí. Que tá bom. Bom, beleza. Nós não temos a receita ainda. Deixa eu ver se essa carne aqui, se ela vai cozinhar aqui, normal. Olha! Shared Meat. Ela tem uma... Viu? Até a fogueira já tem coisa diferente. Olha lá. Tô vendo o Barionis atacando tudo lá. Eu não tô feliz com isso, não. Tá fazendo essa carne queimada. Que não deve ser uma carne muito boa. Óbvio, né? E vamos, né? Tá uma cama aqui nas proximidades. Tem a jantada ali também. Tem umas coisas que eu não tô gostando de ver. Canta Sleep and Bag, Placement Range. Ah! A gente não pode construir longe nossas coisas, eu acho. Deixa eu ver. Se é a distância... Não, era o lugar mesmo. Era porque tava ali em cima do... Porque tava em cima do... Da pedra e não deixou. Beleza. O Goblin vendendo coisinha. Se é que me dá água, deve ter uma coisa diferente. Deve de ter. Preciso fazer algumas flechas agora. Eu não vi Arrows aqui. Eu acho que não tem. Vamos pegar aqui as folas. Arrows. É Arrows. Não faz aqui. A única coisa que não faz. Então vamos pegar aqui tudo isso, né? Pegar isso aqui e... Flint. Flint eu vendi. Não, Flint. Aqui, acho que a gente pegou tudo que precisava. Acho que Fiber também. Pra fazer algumas flechinhas pra nós, porque... O bagulho não tá fácil, não. Acho que o Barionics não fica na bola, né, gente? Eu confundo. Não sei que nível ele é também. Ok, vamos ver se tem alguma coisa nova que a gente aprende aqui. Além da pá que a gente tá pra usar. Portão. Poço. Não dá pra aprender. Não, aqui não tem nada. Ó, tem um... Tô vendo ele chegando. É, a princípio, agora as coisas são mais evoluídas. Ah, nível 25 ainda, né? Tô com medo daquele bicho lá matar a gente. Tô com muito... Eu não, tô com pouca flecha, na moral. Nem sei se vale a pena eu atacar ele. Acho que tá faltando é Flint mesmo. Queria pegar Flint. Tô apertando o botão errado. Peguei um pouco também, que precisava. Aí, bastante Tete. Ok. Agora o bagulho é pegar Flint. Faça arrow, Isabel. Bom, quero ver pra que você vai ver inchada também, né? Eu acabei de pegar ela. Eu acho que ela deve servir pra... Ah, carpinho lote, ó. Ó, a gente pode plantar aqui, tá vendo? A gente não precisa fazer os crops nesse mod, tá galera, ó. Você simplesmente vai cavando a terra. E vai deixando esses locais aqui que você planta. O que dá pra fazer plantações bem mais legais, é óbvio. Só que precisa irrigar normalmente, provavelmente, que nem as outras, ó. Cara, ele tá lá, mas ele vai subir aqui e vai me destruir, eu tô vendo. Tá bem do ladinho da base lá, só pra incomodar. Só pra... Ih, tem argentavis aqui também. Sai daí, argentavis. Ih, me viu pelo jeito. Não, foi pro outro lado. Caramba, como eu vou matar você? Não, não pega nele. Já descobri. Ele é rápido também na terra, gente. Posso fazer uma... Será que agora é só a construção de clay, né, que eu tenho? Hum. O martelo eu tô curioso também, pra que que serve. Fazer cinco aqui. Parece que seja pra bater. Ah, é quinze. Olha lá, ele tá bem na minha base, aquele chaveco. Nossa, tem argentavis ali. Meu bicho veio do nada, surgiu do além. Possuído. Acho que ele saiu, hein. Tá indo lá pra cima. Quando tiver lá, tá de boa. Lembrar de não fugir na água. Vamos fazer um martelo, pra que que serve. Ah, fiz o club também, né? Fiz, não peguei. Acho que ele é indo. Pode ter feito aqui na mesa. Poderia, né? A gente deslogue pra cá. O metalzinho também. Eu não vi a forja. Vamos subir de nível agora. Posso fazer a forja já. Acho que isso vai evoluir bastante. Aqui falta ósseos. Quinze ossos. E falta o tal do couro também. O secador de couro? Será que isso aqui não seca couro também? More options. Aqui nós temos só essa aqui. É carne de peixe e sal. Eu acho que pra secar as coisas não deve ser tão fácil também. Olha lá, me olhando lá o safado. Meu Deus. Só me olhando lá. Eu não sei que nível ele é. Provavelmente é nível alto, né, gente? Provavelmente é nível alto. Vamos lá. Aqui tem bem mais item pra baixo, ó. No nível 25 a gente... Ah, ó. Carpintaria e refinaria. Será que ele me viu? Não. Não vou conseguir matar ele a tempo porque ele vai me agarrar. Fica pra aí, tio. Vamos fazer a carpintaria, gente? Vamos ver como é que funciona? Carpintaria é pra fazer coisas novas. Ai, caramba. Eu tô pensando em subir na pedra, mas eu acho que ele sobe na pedra também. Não tô feliz com ele aqui ao redor da base, não. Acho que eu vou dar um... Uma de louco. Não tem... Não, não. Ele sobe fácil aqui nessa pedra, gente. Ó, porque tem essas laterais. Ah, lá, 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 lá que eu falei, galera. Olha lá, ó. Sabia. Oi, ideia boa. Não é um pronto, mas foi igual, né, gente? Para de quebrar as coisas que eu acabei de fazer, sou trouxa. Caraca, ele é nível altíssimo, pelo jeito. Acabou, peraí. Ainda bugou o arco. Depois ele vai vir aqui matar, quer ver? Olha lá, não sobrou nada, gente. Olha lá, agora vai vir aqui me destruir, ó. Não, ele vai tentar atacar o Goblin lá, ó. Vai tentar, não. Ele tá atacando. Beleza, galera, ó. Raidado pelo bichão. Meu, ele nem mexeu a vida dele. Ele deve ser nível super alto. Caraca. Tudo que eu tinha tá lá, ó, quebrado. Pelo menos esse bagulho tem bastante vida, pelo menos, pra tancar ele. Vai acabar a minha flash. Meu, o bicho é imorrível. Tá achando que os bichos têm bem mais vida aqui, hein. Ou ele é nível 150, tipo. Bem padrão arco, né? Meu Deus. Morre, safado. Ah, tem que pensar que ele vai dar couro, né? Eu acho. Meu, o bicho não morre. Caraca, eu nunca vi um Baryonyx tão forte. Quebrou meu arco. Sai daí, agora eu vou te dar na cara. E nem começou a sangrar, ó, gente, ó. Fica atacando aí, fica atacando aí, meu. Vou quebrar esse aqui, quer ver? Vai, 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 Goblin. Ataca ele, Goblin, meu. Acho que agora eu vi um pouquinho de sangue nele. Aê! Obrigado, Goblin. Vamos ver o que vem aqui agora, pelo menos, ó. Não vem osso? Acho que é picareto, osso, será? Tá? Deixa eu ver. Aí, ó. Esse aqui vem um osso. Vem osso, deixa eu ver qual é a picareta. Esse aqui é a picareta, não. É, sete picareta, isso aí. Não é essa picareta. Nossa, tá quebrando tudo. Ó, parece que com a... Com esse aqui vem mais osso, ó. Que viagem, meu. Ô, Goblin. Cara, tinha... Bom, sobrou um pouco de vida. Não consigo acertar ele agora. Não consigo nem farmar o coitado. O que que veio aqui? O que que tem aqui? As carnes torradas pra comer, pelo menos, né? É o que sobrou. Aqui é a minha mesa, né? Tudo que eu tinha. Show de bola, obrigado. Novamente. Nossa, subi sete níveis. Pelo menos isso, né, gente? Pra isso serviu. Crafting skill. Aumentar um pouquinho também, que eu gosto. Então, ok. Não consegui... Até essa bancada aqui, ó. Vou colocar ela aqui. E vai tudo pra ela, por enquanto. É o que nós temos, né, gente? É onde... Olha! Firewood. Receita de lenha. Que interessante. Eu tô com fome. Vamos comer essa carne? Essa aqui é boa? Minha carne queimada. Então a gente consegue fazer lenha agora aqui, ó. Ah, gerar nova receita. Usada pra processar madeira em materiais úteis. Essencial para refinar madeira para construção e para gasolina. Que é esse daqui, meu. E agora é você. Como é que eu vou fazer... Ah, aqui tem outra coisa, ó. Tinner Goblins Missing. Ah, precisa ter o Tinker Goblin pra fazer isso aqui, ó. Beleza. Então a gente precisa do Goblin. Eu subi oito níveis. Vamos ver o que tem de novidade aqui. Temos de novidades aqui embaixo. 26, a gente tá. Vai, vamos lá. Ah, ó. Potter Well. Isso aqui é pra fazer cerâmica. Ah, aqui, ó. Sopas. Sopas. É, cozinha, tá. É, forja. Ah, esse aqui que eu queria, ó. Forja. Interessante. Desalinator. Transformar água em sal. Ah, que interessante. Carpitaria também. Ah, é pra fazer carvão isso aqui. Produzir carvão. Cara, realmente tem bastante coisas... Morre, bichão. Focado no medieval, né, gente? No... Aqui, ó. Ah, pilha de ossos. Agora que eu vi aqui, ó. Pilha de ossos. Nem é dele isso aqui, eu acho. Agora que eu entendi. Dá uma... Apasada nele aqui. Dá seu couro, chaveco. Beleza. Atrapalhou todo o meu rolê, né, gente? Atrapalhou todo o nosso rolê, mas conseguimos matar ele. Agora eu tô com sede. Deixa eu tomar água. Então dá pra transformar água em sal. Interessante. Me tá parecendo o mais difícil aqui, realmente, é o... A gente tá conseguindo pegar a clay, gente. Não sei se tem maneiras diferentes. Deve ter algum dos goblins que pegam a clay pra gente. Fazer uma fundação é um drama. Ah, dá pra fazer sailing, que é mais barato, eu acho. Deixa eu ver. É, vai tudo, né, gente? Vai tudo! Ué, ah, tá. Foi um negócio errado. Vamos pegar isso aqui, isso aqui, as cordinhas. Por sorte, a gente tinha as cordinhas aqui. Ah, vamos ver o que a gente consegue fazer. A mesinha básica, que eu tô precisando de muito. Isso aqui tá faltando o quê? Só o clay, né, gente? E uma fundação. Já vai nos ajudar. Eu acho que eu tenho bastante osso agora também. Pra gente colocar já essa fundação aqui. Vou dar ela aqui. Show de bola. Show de bola. E upamos mais um nível. Agora eu tenho a nossa... Bancadinha. Vou colocar ela aqui no canto. Também usá-la por enquanto, né? E joga todas as coisas aí. A gente consegue craftar também. Aí, consegui usar tudo. Achei que eu nem consegui levar. Ok? Tudo pra lá. Ah, veio até a receita junto. Mas não, a receita fica lá. Tem receita de lenha e tem receita de... Madeira normal. Ok. Temos 18 ossos, gente. Dá pra fazer a picareta melhorada aquela agora de osso, hein? Cadê a picaretinha aquela de osso bonitinho? Aqui. Goblin Peaky. Falta o quê? Falta o couro. Ah, couro nós não fez. Potrywell. Onde é que faz o couro? Tem que ter um rack de couro, gente. É coisa bem simples, na verdade. Será que é no Mortar que faz? É água e sal. Refinar materiais. Vai stone. Ah, pra você fazer o timer aqui. Pode fazer já várias. Precisa fazer mais dessa. E você? Que tempo pra me vender? Tá tudo quebrado, né, cara? Não pode nem ser reparado. Coitadinho do Goblin, gente. Ah, dá pra vender terra, ó. Vende um. Compra por um, vende por um. Tomate, vende por um. Ó, geleia. Geleia. Nossa, manteiga, gente. Pera aí. Ah, dá pra vender um pouco de terra, né? Porque terra vem bastante no rolê. Em oito, é. Mas cada cem dá um, né? Não vem tão... Não vem tanto assim, né? Temos a forjinha pra fazer. Dá pra ver, entidamente, que a evolução... Ela é mais lenta, né? Que eu acho que é bem óbvio. Por ser uma coisa mais medieval, primitiva. E tem que realmente vender os bagulhos ali pra ele. Pra gente poder... É... Comprar, né? Os itens necessários e os Goblins que a gente precisa pra nos ajudar. Então deixa eu ver agora aqui uma coisa... Deixa eu ver naquele gerador de chave. Randomize. Vamos ver se ele dá outra coisa agora. Ah, as mesmas coisas. Então esse seed não é pra isso, não. Ó. Change seed. Confirmar. Buidirt, vidro... Não, não mudou. Acho que é com o tempo que ele muda, gente. Não li muito sobre as mecânicas pra não perder a graça, né, gente? Vamos fazer exatamente o que a gente já saberia. Porque é um prazer a gente estar descobrindo aqui como funcionam as coisas. Pegando então bastante clay. Que é o que nos está faltando. Principalmente para as fundações. Vamos ver se tem um Goblin mais barato. Vamos ver o preço dos Goblins aí. O Chief. O Grunt. Todos são 10 Golds. Farmer. Tinker. Ah, o Tinker é 5, ó. O Médico é 20. Opções. Show Range. Não. É como se fosse um personagem mesmo. E o Trading daí, que é aqui. É até agora só... Eu vou vender areia. Areia tinha quanto eu tenho de areia aqui. O que eu precisaria é pra forja, né? Ah, eu nem tostei o martelo, gente. Vamos pegar o martelo. Meus ossos estão aqui. Estique. Falta o couro mesmo. O couro eu não vi onde faz. Deixa eu ver se tem aqui como prender ele. Líder. Ah, nível 38. No nível 38 a gente consegue transformar o Raid em couro. Vamos ver. A gente está nível 33. Então é... É tipo... Deve ser tipo uma pecareta de metal, né? Ela deve ser mais evoluída. Vamos pegar agora um pouco de... De fibra. A gente precisa pra fazer mais linha. Pra isso que a gente poder estar produzindo... Aí, coloca tudo aqui. Vamos pegar agora um pouco de madeira pra mim reparar minhas coisas. Que tá tudo quebrado. Deixa eu reparar aqui. Não dá pra reparar. Tá faltando o quê? Faltando a própria corda, Abel. Óbvio. Óbvio, Abel. Tá faltando a própria corda. Faz todo sentido. Aqui pra reparar ali use. Aí, vamos pegar mais aqui. Ah, rapaz. Olha a tochinha. Ei. Apertei e botei errado, acho. O que que eu fiz? Ah, fiz a pá. Reparei a pá. Beleza. Sai daqui. Sai daqui. Beleza. Agora eu acho que deu aqui de captar isso aqui. Deixa eu cancelar. A pá provavelmente precisa de outra coisa. Ah, dizia que tem outra aqui. Eu tenho quase certeza que eu ouvi o barulho do... Do outro bichão. Do outro baiônico. Isso aqui falta pedra. Estique, gente. Vamos lá. Pedrinha nós pegar aqui. Acho que não adianta muito a gente prender a forja agora, né? Porque ela não tem nada ainda que eu tenha visto de metal pra gente estar produzindo. Aí, agora vai reparar, né? Agora repara e vamos lá. Vou ler. Webstation clean. Aqui. Veio agora a roupa de guia. Isso aqui eu não sei porque ela já veio ali. Mas ela já veio pra nós. Tá bom. Mortar era interessante a gente fazer, né? Mortar padrão. Deixa eu pegar esses itens aqui. Uma nota. Do peixe. Ah, o esquema de fazer carne. Pra não ficar voando que eu fico nervoso. Nervoso, gente. Não testei o martelo. Testei que testar e não testei. Ok. Não tem nenhum tipo de mortar. Ah, tem o mortar padrão aqui. Mas acho que não tem nenhum do mal. Vamos ver o que tem dentro do mortar, né? Ah, tem um negócio que transforma água em sal pra gente fazer carne de peixe. Interessante. Interessante. Curioso. Ah, mortarzinho pra nós. O mortarzinho aí do lado, aí, por favor. Aí. Ah, faz coisas normais. Não tem nada demais aqui. Não sei se a gente não aprendeu, né? Que era agora... Nossa, a carne planta tem pouca, hein? Vou pegar essas daqui e vamos, né? Separar tudo. Ah, não, não, não. Vai daí. Vai daí, chaveco. Olha o polímero, gente. Olha o polímero aqui vindo a base. Vem cá, polímero, vem. Vem, polímero. Tá vindo a base. Vai vim carne de peixe. Deixa eu ver o que vem nele. Meu, ó. Vem uma pilha de osso também, ó. Ó, agora que eu vi. Os bichos deixam uma pilha de osso. Caraca, meu. E você me lembra muito, acho que, o Seven Days. O bagulho explodindo. Tô esperando a carne, ó. Veio o polímerozinho pra nós, ó. O que eu vou usar? Eu acho tão cedo, né? Mas já tem aqui. Ih, deixa eu ver o martelão, que a gente acabou não usando. Testar o martelão, o que ele faz? Martela mesmo. Será que ele farma alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Vai matar inimigos e... Ah, ele farma aqui um pouco de palha, ó. Arma pouquíssimo, mas farma. Vamos lá, já. Vamos ver o que nós temos nos próximos níveis. Vamos lá. Ui! Ah, aqui. Ah, ó. Chef Station. Ah, Portas Goblins, ó. Que é feito com osso, eu acho. Fiber Leader Strips. Nossa, é caro pra caramba, gente. Essas evoluções de Goblin. Não vou nem comprar, né, gente? É um espelhinho pra nós. O piano é do Bops, tá, gente? Não é nada do mod. Show de bola. Legal, galera. Tô achando bem interessante o mod. Comenta aí o que vocês estão achando do mod. Vocês estão curtindo ou não estão curtindo. É um mod realmente bem diferente. Aqui eu tinha mais uma receita pra deixar. Lembrando, sem o Goblin não adianta nada. Você tem coisa nova pra... Eu posso botar vários Goblins também, né? É só areia que ele quer. Bui, bui, bui. Não quero comprar nada teu não, cara. Bui pra fazer a forja. Quanto a gente tem. O Chef Station é fácil fazer, ó. Tem clay. Nem viu, né, que eu peguei clay, na verdade. Ah, deve ser a clay mesmo do... Tem no mod, né, gente? Funciona com... Ah, legal. Funcionou como clay. Interessante. Dá pra fazer as coisas do Scorch. Tô ouvindo o Dodozinho. Tô ouvindo o Dodozinho atrás de mim. Dá bastante pedra. A gente não farmou pedra ainda. Vai, vai. Ê, burro, velho. Ê, seu burro. Cadê o Dodozinho? Dodozinho. Dá pra arrumar já isso aí? Dá, dá pra arrumar. Não tô vendo ele, não. Tem o barulho, mas não tô... Ah, oi, Dodô. Oi, amiguinho. Vamos ver se o Dodô deixou também. Eu não... Ah, ali é a pilha de ossos, ó. Eu farmo o corpo. E a pilha fica embaixo. Ah, vem bastante osso até. É, estourar pra quê? Bastante ossinho, gente. Dá hora. Já guardo isso daqui. Ah, aqui tem um negócio de tamadeira agora que eu não botei lá. As cordinhas, gente. Aí tudo pra lá. As carnes. Carne eu quero agora. Fazer, né, as flechas sedativas. Pra fazer, 10, gente. Tá bom, por enquanto. Tá, Miro, que ótimo. Eu queria realmente... Ó, dá pra domar um voador, né, gente? A gente já consegue... Subimos de nível. Tô pegando com a mão porque eu quero frutinha também agora, né? Ó, uma pilha de ossos aqui, ó. Aumenta um bicho que foi morto. Todo bicho que morre, então deixa uma pilha de osso. Show de bola. Vamos pegar aqui. Ah, meu Deus. Só nível 38 que a gente vai liberar o... O hack. Pra fazer a... Nível não está. 36. Dois níveis, gente. É fácil chegar lá. Se eu começar a craftar... Vou embora. Fundação é rapidinho. Pode ter certeza disso. Mas, realmente, o item mais necessário no início aqui é a pá, gente. Pra gente pegar as coisas do chão. Só que eu... Acho que vem pouco. Não sei se é conforme. Deixa eu ir mais perto d'água, deixa eu dizer. Mas vai aqui, né? Cara, vem mais. Olha, galera. Na água vem muito mais. Que interessante. Aí, ó. Agora sim. E vem areia também. Ah, Belão. Você é um gênio, cara. Você é muito inteligente. Como pode? Eu jamais que eu imaginaria uma coisa dessa. Aí sim, né, galera? Aí dá pra pegar de boa aqui, ó. Vem o dobro. Mas não vem dirt daí. Ó, aqui já é mais... Ué? Estragou? Ah, estragou. Estragou, mas não mostrou. Ela não funciona mais. Aí vem bastantão, ó. Vem seis, oito. Vem o dobro. Caraca. Aí o bagulho anda, né? Eu não tava achando já meio... Exagerado fazer as coisas. Tô de bola. Testando. E por isso que eu gosto de mod diferente, né, gente? Porque você tem que aprender as coisas de novo. Isso eu acho muito legal. Ó, dá pra fazer aqui agora umas duas, três... Duas, né? É só isso que eu queria fazer mesmo. Tá faltando stick e outras coisas. Ah, tá faltando linha, na verdade. Ainda tá faltando linha aqui, a gente faz bastante. Aí, agora nós vai upar, eu acho. Agora nós upa. Fazer umas muretas aí pra... Fazer... É, então. Fazendo aqui, né? Fica mais bonitinho. Comer nossas carnes. Ah, deve ser alinizador. Eu acho que eu vou upar primeiro. Na verdade, eu tinha que ter feito isso aqui. Na minha mão. Clay, fibra e... Log, é. Vou fazer na minha mão, que eu acho que eu upo mais, tá, gente? Acho que eu não upo quando faz na mesa. Então essa é a vantagem que você tá fazendo aí na... Você inventar. E você vai upar quando craftar. Ah, tem 100 aqui. Eu tenho um, dois. Tem algumas moedinhas aí. Opa! Alguma coisa me empurrou. Cara, eu vou fazer pra cá, porque eu tô achando que... Ué, fiz mais aqui? Achei que não dá pra... Ah, aí. Tá ligando. Achei que não dá pra recolher isso aqui se for que nem a outra. Deixa eu ver. Dá, esse dá. Ah, meu! Dá... Meu! Dá pra colocar um castor aqui? Ah, que da hora! Ah, gerar novas receitas são as mesas que já tinham antes. Ela gera caso você perca. E aqui um Tinker Goblin pra colocar, pra ele produzir pra gente. Pra automatizar, galera. Interessante. Então, tem aquela que é a Smith. Eu acho que provavelmente... É... Você consiga... O que que faltou? Fiber Team. Colocar o Anquilo, que eu vi um vídeo do Anquilinho. Provavelmente esse é do Anquilo. É, bastante Fiber. Mas, galera. Show de bola. Já deu quase uma hora de vídeo aí pra mostrar pra vocês o início desse mod medieval. Esse mod, lembrando, é premium. Custa 10 dólares. Tô achando bem interessante. E vocês aí apoiarem bastante. Eu trago mais vídeos dele, tá? Ah, não vou prometer série pra vocês, tá, gente? Que a gente já tá com uma série em andamento. Mas, deixa aí o likezão. Deixa seu comentário se você quiser ver mais. Com certeza a gente traz mais alguns episódios. Até pra mostrar algumas coisas mais evoluídas. Ou talvez até alguma coisa em live, tá, gente? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau.